. 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 O mestre nosso aqui, Dennis Nakamura, a equipe do Nakamura. Vieram me ensinar hoje, rapaziada, tem três Nakamura aqui e eu de aluno. É, sei sim, os caiacão na área aqui agora, ponto novo que vai pescar aqui hoje, hein galera. Nunca pesquei aqui pra cá não. Capitão América do Vanderlei, fiado da mãe. Bora, tô filmando já a abertura porque o senhor Darcy quer ser o primeiro a pegar o peixe, então bora pescar, senhor Darcy. Fiat da mãe. Bora, Santa Maria, bateu a segunda areia, rapaziada. Vamo lá. Fiat da mãe, não é só de rolezinho, olha o Capitão América ali, ó. Amigo da pesca, esse peito na Capitão América. Dá um salve pra galera aí, boi. E nós aqui, como nós tá, só no pedalzinho. Ah, molecote. Fiat da mãe é bom mesmo. Fiat da mãe é bom mesmo, aqui na, como chama aqui, senhor Darcy? Santa Maria. Santa Maria, até aguardar, tirei o dedo, hein. A paia. Fiat da mãe é bom. Vamo sortar o bicho pra vida, porque, pelo menos, só tem pouco peixe aqui. O senhor Darcy falou que daqui a pouco pega o suco na aré. Então tá bom, vou aguardar, sortar o bichinho, né. Esse vai pra vida, muito pequenininho. Esse, o outro, o outro, o outro pra vida. Pros gatinhos são piranhas, né, senhor Darcy? São piranhas. Se o Darcy tá querendo dar o papai dele pros gatos, senhor Darcy? Tá, não tem verdade. É só, é, papai. Vou vim pescar, vou vim com o dedo to lado, rapaz. Só um dia, só que eu cortei que eu não filmei. Mas que eu peguei, eu peguei, mas não filmei, né. Aí eu tô que nem o Denis, né. Escapou, não vale, né. Tá filmado, Darcy. Filha da mãe, é bom mesmo, papai? Tá filmado, papai? Tá filmado, papai? Pai ali, bonitinha. Aí, vai pra vir. Vai pra vir, filha da mãe. É, agora você vai tomar água, daqui a pouco não é volta. Cadê? Ó, filha da mãe pela... Tipo essa altura aí, vai ver se... Olha o Denis, lavou a régua, hein. Três, faz a soltura Denis. Três triqueszinhos. Vai, faz pro seu Juca pegar o peixe ali também. Solta tudo uma vez então. Então vai, solta tudo uma vez. Filha da mãe, foi de balde, hein. Ó, vai pra vida, vai pra vida. Filha da mãe. Olha lá, olha lá. Nossa, aquele rebojão pra lá, velho. Então, tô falando pra vocês, tá tudo aqui. Será que você foi embora? Será? Será que você foi? Eu acho que foi. Eu vi o carro ligando. Ele vai embora, nem fala nada que vai embora. Ele é doido. Tô louco, beijo. Ó. Tô falando, você que vai aguentar aqui? Tá meia água ou qual que é? O meu é sobre superfície. Tem fome aqui também, sobre superfície. Pega a curisca e ele vai arrebentar. Tem curisca, beijo. Pega a curisca. Pega a curisca. Pega a curisca que vem trabalhando, porque ela não enrosca no mato. É de onde que ele está estourando. Mas joga beirar no mato mesmo. Ela trabalha um pouquinho, eles pegam. Ah, não é, fi. É a isca. Só pode ser, cara. Essa torpida, só pode ser. Ainda tá jogando em cima, não pega, caramba? É imbecil. Só pega em rosto, essa porra. Eu tô indo. Eles estão debaixo do capim, você quer saber? Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Oh, o meu peguei. Oh, a piada da mão escapou. Nossa, velho. Pode jogar mais pro meio, viu, beijo. Rapaz, acho um buraco que não tem tendo em rosca aí, ó. É legal. Ele o meu pai isolationista, acho que relate as costradas à terra. É legal da, vai. É legal, é legal. players e maisını empolga e vim comendo abraçando seja bem ouveja... Isso, gente, esquece nós agora, hein, Denis? Ai, galera, só que rebose o peixe aqui. Bateu três eles aqui já, Denis. Bateu três eles aqui já, Denis. Aqui tá batendo, acho que eu tô aqui. Nossa, vem atrás da isca, ó. Vem atrás da isca no pé do caiaque aqui, ó. Nossa, tá seguindo a isca da hora aqui também, Denis. Que da hora, véi, só não tá pegando. Viu? Ele tá batendo, mas não tá juntando. Bate, pega e solta. Aqui, ó, reboljando do meu lado aqui, ó. Bateu três eles aqui, né, pega. Ai, galera, carduma e tucunaré aqui, hein. Ação toda hora. Não sei se tá aparecendo no vídeo, vai aparecendo no vídeo aí, mas... Não, mas... Ali, Denis, ó. Você pode jogar fora do rabo de macaco, eles tão batendo ali, ó. Já fiziguei duas vezes. Outro reboljando no pé do caiaque aqui, ó. O carduma e bom aqui, hein. Olha por baixo como tá de rabo de macaco. Não sei se conversa, hein. Alguém tá com sorte hoje, hein. Pau, negócio aqui é bom, hein. Ali, ó. Fisguei uma vez, eu tô indo no pé do caiaque, né. Não tô conseguindo pegar nenhum, cara. Ah, tá ligado a câmera do celular. Não, fi, olha. Esse pedacinho aqui tá selvagem demais, cara. Ali pra eles que saíram, começaram a rebojar. Ontem aí, vocês sabem, mas que eles tão tudo por baixo, né. Olha aí, ó. Só azulzinho bonita, hein, Denis. Ah, ele pode soltar, Denis. Ah, esse azulzinho, tem seis vistas, tá vendo, ó. Tchau da mãe, Denis Nakamura, tá dando aula hoje. Joga aí, Erick, tá pegando em qualquer lugar pra jogar isso. É? É, o brinco tá pegando, mas tá lá que jogando. É, mas é a isca dele, Denis, o Bisse, é a biruta. Olha o marinho correndo, ó. Viu? Olha o marinho correndo. O jeito que ela tá nadando a isca dele, tá pegando peixe. Não tem conversa. É a isca. Se bem que essa minha aqui, ó, ela é tipo a Curisco, só que ela não afunda. Pega aqui, ó, eu tenho aí a do Nakamura aqui, que é o mesmo trabalho. Não, não, essa aqui também, ó, Fico, Erick. Só que ela não afunda, acho que é da cabeça aqui, ó. O Bisse tá na brava, ele subiu na brava do Bisse. Eu joguei aqui em cima e peguei. Deixa eu arrumar um ponto aqui, hein. Ah, o Bisse pegou lá. Oh, Bisse, filha da mãe. Ó, azulzinho, cara do meio de azulzinho. Ó, escapou, mas tá valendo, Bisse. Tá valendo, tá batendo? O Darcy tá gritando, vai lá, porque agora que eu andei se embora aqui. Só que não enxergava mais nada, entendeu? Só que não enxergava mais nada, hein. Oi, grande, hein. Tá valendo, tá seguindo aí, pô? Ué, brava, velho. Ele tá na... Tudo que foi aqui, irmão. Pra... Abre lá, vai tudo que foi assim. Você é rei do rio, Bisse. Pode colocar rei do rio, que é mais fundo, a menos. Abrezinho, Bisse, deu sorte, hein. Ah, até que enfim. É, né, tem que seguir o peixe, até não, Fernando. Galera, vamos enxergar por aqui antes que escurece. Tem muita ação agora, tardezinha. Sou o Darcy, Denis, Vanderlei, o Miso da Pesca, o Bisseola. Eu, o gari pescador. Certo da mãe, eu acho que vai aparecer só uma cisgada lá, e uma paiaria. Mas o Denis pegou uns sucunarézinhos ali. O cardume tava com a tocha agora há pouco. Tchau, obrigado. Vamos ver se vai levar um vídeo pra você assistir. O Certo da mãe é bom mesmo.